O nosso Lenin já tinha Sétimo 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 aqui A tréplica Sétimo 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 E arcusso da rede No endolar terminado 10h48 Quinta Obrigado. 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 124. 74. 74. 74. É uma espécie de tomate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Energia aproxima, passa por dentro de você e você vem sempre. Agora, se você, se a energia quiser, sempre, aí ela vai se você sentir bem bonito. Então, que a energia, ela tem uma vida própria e consegue ter esse domínio, né? Sim, é uma força poderosa e invisível. Muito poderosa, não precisa de alimento. Enquanto o movimento dela já está incluído o alimento. Isso é energia. E a energia é diferente uma da outra. Até as diferenças das energias, né? Não existe energia igual. Tudo é diferente. Fluído não existe igual. É tudo diferente. Agora, fluído é uma coisa, é uma coisa e essência é outra. Tem como dar uma definição, assim, de essência? Como é que funciona a essência? Essência é uma substância que dá a natureza das coisas. Essência é a palavra que pode usar para você entender. E é diferente de energia e diferente de fluído. Essência vem da nossa origem. Nós estamos falando da essência racional. Essa essência racional, toda matéria tem uma essência. E essa essência é racional. Ela nunca se acaba. Nós somos de origem racional. Nós era a planície que transformou. Essa essência nunca se acaba. A gente vai voltar a ser o que era planície para depois ser um habitante muito racional. E a gente não perde esse vínculo. Ah, não perde o vínculo? Não perde. O vínculo é a essência. Ela é só um tempero da pureza na madeira. Um temperinho, só um pouquinho. A essência das sete partes que dão causa ao corpo fluídico seria a essência racional? Isso aí é outra coisa. Isso aí é na formação. Depois que formou. Isso aí são pastículas que formou de cada pedacinho da planície. A planície virou água, virou terra, virou ser humano, virou estrela, sol. Então tudo isso aí tem sua pastícula. E como nós fizemos tudo junto, com o calor do fogo de luz, com o sol, começou a sair e cada pastícula um fluído. E esse fluído acumulou, deu causa a um micróbio. E o micróbio deu causa a ser humano. Mas isso aí está ligado aqui. Então a causa do fluído foi o calor. O calor do sol. E a causa do sol, como vai falar, mas vira tudo irracional. A imunização panhando as pastículas acaba e se excluído. Aí nem existe mais. O fluído deixa de existir, né? É, o excluído. E ela levou a pastícula para a planície. Aí é uma garantia que a pessoa não nasce mais aqui. Aí quando a pessoa transforma, vai ser o que era a planície. Só tem como nascer aqui porque as pastículas já estão lá. É, você falava aqui o que é o que é o micróbio, né? Aí tem livro que você lê que fala que você se transforma, transforma em vírus visíveis, vírus invisíveis, depois em energia. Essa energia não é o que é o micróbio, não é isso? É, só que isso aí quando a pessoa nasceu pela primeira vez. Nós nascemos no rosado da vida. Quando a pessoa nasceu pela primeira vez, quem fez o nosso corpo foi o micróbio feito pelo excluído, 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 excluído saiu da partícula com aquecimento do cérebro. Então esse micróbio, que eu caso, ser humano, o ser humano viveu, viveu, com a durabilidade. Quando terminar, com a durabilidade, ele transforma em micróbio. Esse micróbio é diferente do outro. Ah, é diferente? É, porque já é deformado. Aí ele nunca vai ser um micróbio, esse micróbio. Aí é um corpo, que é um conjunto de corpos. Eles órgãos vai transformando em micróbio. E esse micróbio vai comer no corpo. Diferente desse aqui que não faria nada. Ah, tá. Aí esses micróbios se transformam em vírus visíveis. Aí eles se alimentam com o resto do corpo. Aí esses vírus visíveis se transformam em vírus invisíveis que se alimentam do mau cheiro. Aí esses vírus invisíveis se transformam em vírus energeticos. E os vírus energeticos se transformam em energia. Essa energia tem força de sair lá de dentro da Terra. Aí vem para o espaço. Só que essa energia nunca vai ser esse micróbio que causou. O ponto inicial foi o micróbio. Aí de energia entra no círculo. Aí materializa como espermatozoide. E cada espermatozoide vai formar órgão. Então no espermatozoide vem todos os órgãos. em miniatura. Aí feito pela energia que virou e mudava. Então nunca vai ser aquele micróbio do ponto inicial. A imunização racional é a luz irracional. Ela põe as pastilhas. O que deu caos com o calor do sol aos fluírios. E os fluírios se juntaram e deu caos a um micróbio. que fez o ser humano pela primeira vez. Pela primeira vez. Então muito tempo atrás. No início do Rosário da Vida. Isso aí nem existe mais. Aí todos os corpos transformam em micróbio, vírus e visível, vírus e visível. a energia. A energia fica no espaço. Aí quando ele determinado vai nascer, vai formar um novo ser humano. Aí depois existe essa diferença do micróbio causado pelo fluído e depois existe o micróbio causado por energia. Que é essas coisas diferentes, né? O que vem é por causa da deformação. Ah, tá. Aí ele foi transformando e deformando, querido. Foi fazendo uma transformação para pior. A deformação. Para entender de forma mais definitiva podemos dizer que tem primeiro e segundo micróbio. Que é o primeiro inicial e o segundo da formação do corpo e matéria. Sim. Só que esse primeiro não existe mais. É o outro falou. Não tem um livro na faixa dos 180 e pouco que eu me lembro. Aí ele fala que muitos vão voltar para o mundo racional porque escolheram voltar para o mundo racional. Outros já nascem como verdadeiros missionários da fase racional. Você podia falar o que o racional está falando nesse trecho aí desses missionários que já nascem como missionários? Então, como existem os remanescentes da fase do segundo milênio, esse remanescente por ser às vezes com a idade avançada resolveu a lei. Tomou conhecimento resolveu a lei. Então, como ele é remanescente e está com a idade muito avançada, se por acaso ele transformar ele nasce de novo. Porque remanescente para o segundo milênio. É diferente de quem já nasce na fase racional. depois de 1935. Aí são os legítimos da fase. Nasceu na fase racional. Só que não são ainda os filhos dos imunizados. Não é esse que o pai fala na trecho. Os aparelhos milênio racional. Não é esse. São os que nasceu nós, por exemplo. Nasceu de 1935 para cá. Então, nós não somos mais remanescentes. da fase racional. Aí esse se torna missionário. Você passa a se conhecer e passa a ser um representante do mundo racional na terra. Aí o seu entender e isso depende do seu entender. Se os bichos não deixar a pessoa entender, quando a pessoa entende, ele aceita. Quando ele não entende, ele não aceita. Se ele entender, ele vai trabalhar na fase. Então, esses são os missionários. aí conforme você vai estudando, lendo, relendo, estudando os livros, você vai adquirindo mais informação e cada vez mais ficando mais forte. Aí passa a ser realmente missionário. Agora, tudo isso aí está incluído no pioneiro. Isso aí nós somos pioneiros da fase racional. É diferente quando as coisas racionais acontecem. As coisas racionais já concordam que o Pai fala nos finitos. Essas são as coisas racionais. E nós estamos na véssima. Acontecendo as coisas racionais, aí já não é mais, quem pegar no livro já não é mais pioneiro. Esse não, já não encontra dificuldade, já vai, é só pegar e ler. E rapidinho desenvolve o raciocínio. porque ele vai ter todo o tempo só querendo isso. Então os missionários que o Pai fala são os pioneiros, não é verdade? Porque depois não vai ter essa dificuldade. E depois de tudo isso aí, racionalmente vai ter o prêmio dos pioneiros. Que é onde entra, como o Pai fala, do apogeu do mundo racional. E no 191 ele fala desse prêmio, não é? Ele fala alguma coisa do prêmio do pioneiro, não é? porque tem um pioneiro do... Tudo tem um pioneiro. Aí ele tem, é o mais alto grau que a pessoa vai adquirir nessa hierarquia que está aí. Ele formou uma hierarquia fora do mundo racional. Ele vai adquirir isso aí. Então tem uma diferença entre o desenvolvimento do raciocínio, esse prêmio racional dos pioneiros para os outros que vem depois. porque, assim, a gente fica com aquela ideia de que todos vão chegar aonde tem que chegar, a humanidade toda vai chegar. Mas o pioneiro vai ser diferenciado de alguma forma. Sim. Então aqui, como vai prolongar os seus anos de vida, e aqui está fora do mundo racional e existe diferença, vai ter essa diferença. Todo mundo racional, mas diferente, porque é um pioneiro. O mundo racional. Quer dizer, você vai ter mais coisa, a favor de você e que o outro que já está ligado tudo e não encontrou dificuldade nenhuma. E quem encontrou dificuldade, está pronto, as coisas acontecendo, vai levantar, transitar no espaço, assassinar, ver daqui da terra o mundo racional, tudo. Então ele vai ter isso aí. depois desse momento, João da Concórdia, em que os que estão prontos para se ligar, vão se ligar, vai haver também evidências racionais do curso primário para outros? Não, quando abrir, já é a praja toda direta. tudo isso aí antes das coisas acontecerem. Aí fica um aparelho racional primário. Você pegou no livro, você começa a ler, você vai ser um aparelho racional primário. Então o seu estudo tem uma mudança de classe dentro da fase racional. Aí você passa o aparelho racional, depois racional e depois racional puro, limpo e perfeito, mas aí já é no mundo racional. Como o pai fala, a parte provisória, a parte consciente e a parte fundamental. Por aqui, você está fora ainda do mundo racional, então tem as diferenças. O senhor está fora. Só que não causa confusão nenhuma. porque você sabe, quando você sabe, você já sabe. Olha lá, você já sabe. Agora, quando todo mundo voltar para o mundo racional, aí vai ser um racional puro, limpo e perfeito. Aí é tudo igual. Então o mundo racional é a parte fundamental, é a base. Acima do mundo racional tem o segundo mundo, terceiro mundo, mas tudo racional. Porque a vida é daqui para lá, não para baixo. nós estamos aqui. O estudante que tiver mais ou menos 80% do raciocínio desenvolvido, fazendo por homem, na luta, aí as coisas acontecem. Ele está só com 80%. O primeiro filho da natureza ligado ao mundo racional pode chegar naquele que luta, que está com 80%, batalhando aí, ou e conceder os outros. O restinho para abrir tudo? Olha, quando entrar, está por conta da energia racional. Está por conta da energia racional. Está por conta da energia racional. Rapidinho alcança. É. Porque ele, a fase racional, está por conta da energia racional. Agora, ainda tem essas dificuldades que nós estamos, as coisas que estão acontecendo, e tem as porcentagens. É. Aí passa a ser bem mais rápido. Quando começou a ler, um estudante de cultura racional, as coisas estão acontecendo. Porque quando ele começou a estudar, automaticamente, está praticamente ligado. Ligado. Esses estudantes que estão prontos, como tem muitos que você fala, 100% do assunto desenvolvido, é. Ele ainda não adquiriu a vidência por não ter maturidade ou porque não chegou a hora? Pode. É só assim que está pronto. que era que as coisas aconteciam. Como não está amadurecido, se ele tivesse amadurecido, ele estava com a vidência emocional. Ele estava mais tranquilo ainda. Porque estava vendo as coisas. Como ele não está vendo, fica lapidando, porque está pronto, mas está lapidando, sujeito ainda a sobrinhação de bicho, essas coisas. É por falta do amadurecimento. Não, não está amadurecendo. Porque você pegar no livro, como é só a lei, mesmo que você não esteja entendendo, está desenvolvendo associação. A sociação desenvolve bem rápido, você tem senso. Melhor ainda do que o pensamento. O amadurecimento em 30 demora duas vezes mais do que o desenvolvimento. O amadurecimento é o acumulamento do seu sentimento e do conhecimento. Vai ter amadurecimento. Mas se você tiver com 80% da sociação desenvolvida e amadurecida, já abre a vivência. Se não, está 100% está pronto, esperando as coisas acionarem. Mas como não tem o amadurecimento, ainda está ligado aqui. então esse amadurecimento seria o entendimento da leitura? É um acumulamento. Você vai sentindo o que você lê. É muito importante que você sentiu o que o pai está lendo. Aí você vê toda a diferença. Você vê só a diferença. Só no trocado de palavras, você já viu que mudou. que você está prestando atenção. Por isso a gente bate com a pessoa nesse ponto inicial que é fazer pontuação. Vai fazendo pontuação. Como a gente aprende a ler, ele vai explicando, você tem que ler fazendo pontuação para entender a leitura. É assim que a leitura é racional. Vai fazendo pontuação sem pressa que você vai entendendo. aí isso aí está te ajudando com o amadurecimento. Você está entendendo o que ele está falando. Você está sentindo nem o que esteja transmissão na cabeça. Aí você está ocupado nessa transmissão procurando ponto e vírgula na leitura. Alguém transmite uma coisa e você às vezes nem percebe. Esse está seu foco, seu alvo é pontuação, ponto e vírgula. não deixa de não ser uma lapidação. É uma lapidaçãozinha. Mas é uma lapidação racional. Pegou no livro começa a lapidação racional, procura concentrar na leitura. É bem difícil de ler. Porque o ser humano ele se pega o pensamento nosso funciona com tudo que é transmissão. Você fazendo isso você está evitando a mente racionalmente. E isso aí que é o amadurecimento? Conseguir não dar bola para as transmissões? Não. É você sentir o conhecimento. Aí vai acumulando. Depois de um certo acumulamento você vai sentir o que é o amadurecimento. Porque no 160 ele está falando lá do amadurecimento. É saber que o passado é de sofrimento, que o presente é de sofrimento e que o futuro é de sofrimento para não dar bola para as coisas. Sim. Exatamente isso? Sim. E sempre o pai está cobrando que nós nos somos daqui. Você entender que nós nos somos daqui e temos que voltar. mas não adianta. A vez você está... Porque a luta do ser humano é para adquirir matéria. E a matéria é o mal na vida. Então, quando você entender que você tem que voltar e nada é que interessa a gente vai ter só aquele para ter aquele conforto relativo com a nossa necessidade já é um ponto inicial. É o ponto inicial e não é o amadurecimento. Não é. Mas o sentimento como grava as coisas o sentimento quando está acumulado no conhecimento racional a pessoa tende a até mesmo ter condições de combater transmissão e passar a agir racionalmente. Tem um livro que o pai fala da prática racional. Talvez ele está se referindo a isso. Você frear a transmissão através de um conhecimento baseado no que você já estudou e agir conforme o que você já acumulou no seu sentimento não conforme está sendo transmitido ou... Sim. Aí vem aquela transmissão automaticamente se combate sem demonstrar nada. Você combate o que vem na mente com base no conhecimento racional que você já sabe. Então isso é um exercício de amadurecimento. Então seria a autossugestão vem uma transmissão errada combato ela sem demonstrar. Sem demonstrar. É uma autossugestão? autoafirmação. E uma autossugestão mexe aquele sentimento bem mesmo ele mexe com o funcionamento das grândulas nossas. Porque ele transmite o próprio estilo a grândula na própria ela transmite para acalmar ou agitar em termos de alegria por sua parede. Se transmitir a grândula intuitária do que é hipófilo aí vem aquele sentimento racional. Aí ela começa a transmitir para a grândula para liberar orgulho para alegrar a pessoa. Aí aquele próprio hormônio que podia transmitir nervosismo traz muita alegria para a pessoa. Então é uma regulagem. Isso é importante. Bom, nesse caso aí enquadra um assunto que não sei se eu vou conseguir passar direitinho mas ele diz no 23 do histórico cada estudante tem que defender deve defender a cultura racional o conhecimento racional aí vem na minha cabeça da seguinte forma defender como? De primeiro nós fomos adestrados para defender não, peraí isso não é assim ia ser assado esse tipo de defesa mas a defesa básica por exemplo a partir do momento que a gente vai tomando o conhecimento racional a gente vai criando um espaço digamos de entendimento na memória aí vem as coisas contra aquele conhecimento ou para a gente fazer alguma coisa diferenciada aí é onde a gente para para analisar a parte racional para poder melhor decidir ou não isso não é assim isso é assim de acordo com o conhecimento racional conforme a gente vai lendo estudando a gente vai se preparando para qualquer qualquer conferência qualquer com qualquer bate-papo quando de passar a palavra alguém passou a palavra o que você acha disso aí que estão falando aliás passou a palavra para você aí você vai com base no que você já sabe vai explicando não é bem assim o que estão falando é assim assim é salto você vai dependendo nesse ponto não alguém está causando você ir lá brigar aí não aí você é bicho é confusão feita por bicho para isso o objetivo dele é fazer você brigar o que você está falando lá eles não estão nem ouvindo então em suma o que ele diz no livro a defesa básica é com a atitude do ser humano do animal racional é porque aí você sabendo tudo isso aí adquire com o livro sabe você está preparado no dia que alguém chegar te der e der uma chance para falar você vai falar é porque o próprio livro ele já se define naturalmente ele não precisa de deterção é ele está ouvindo o livro tem pessoas que ficam falando 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 na cultura racional é contra isso é contra aquilo é contra aquilo não não é nada quando ele te der a palavra lá no oitavo do histórico lá no oitavo do histórico de tanto pessoal falar Cristo 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 aí a cultura racional mostrou falou como vê Cristo que a pergunta é quem foi Cristo como cultura racional vê Cristo isso aí ele vai falar Cristo foi um filósofo que existiu que existiu em sua época como muitos outros filósofos que existiram como Buda Maoménia Jeová então cada um criou e desenvolveu e desenvolveu a sua filosofia uma diferente uma das outras serviu para a época e naquela época não tinha instrução nós já mostramos o quanto a cultura racional e muitos filósofos eles procuravam entender e compreender nas suas filosofias a natureza é por isso que os filósofos Cristo todo ficava quase acertando que a natureza transmitia pensamento quase certo para que eles ficassem mais ou menos acomodados aí que foi surgindo as inovações Céu e todos os seus derivados nesse sentido você está falando aí João então não nos cabe querer convencer um dia que as culturas sim ele está mostrando como a cultura racional vê Cristo porque tudo tem sua época teve a época de Moisés tudo foi preciso e necessário hoje em dia nós temos o maior tesouro que a cultura racional agora no 133 João ele fala assim agora a maneira de divulgar mudou é pegue nesse livro para você ter com quem contar e onde se agarrar vai chegar a esse ponto da humanidade estar desesperada a tal ponto e nós claramente diferente deles para eles o que está acontecendo pegue nesse livro para você ter com quem contar e onde se agarrar e ser o suficiente para a pessoa sim porque as vezes você já está vendo o sofrimento da pessoa a pessoa chega no desespero para você a primeira coisa que vem na sua mente é isso até é isso é o livro aí fora que como ela já passou por várias coisas vai pegar agora se ela tiver ainda precisando lapidar mais ainda não vai pegar aí vai discordar de você mas a pessoa chegou para você e perguntou no ato de desespero dela chegou para você e falou aí você pega esse livro você vai sarar aí cabe a pessoa assim não então isso aí já está até acontecendo João em relação a conduta do estudante da cultura racional você pode falar alguma coisa para a gente em relação da conduta do estudante do ser racional então os meus livros o pai sempre fala isso aí você vai ver o que dá para encaixar ou não porque como a própria natureza fez a gente com qualidade de defeito às vezes é um defeito seu que você tem que corrigir e não consegue porque você já vem de natureza assim mas com base no conhecimento no que o pai fala você tenta pelo menos amenizar aí sim essa conduta sua está sendo racional aí no caso de acordo com o meu desenvolvimento eu vou conseguir dominar isso aí sim porque a cultura racional dá condições da pessoa agir como cidadão consciente ele dá informações por exemplo é uma conduta que eu sei que não é bom para ninguém eu no caso eu sou fumante eu já tem treino de tudo e não consigo aí ela fala para mim que isso é só com o tempo então aí você vai pelo menos usando os metros com o metro evita tragar aí os bichos já transmitem logo então acabou a graça você diz mas não é barrigo então eu já não consigo eu ponho o cigarro na boca puxa e sobe aí você está dando alimento para eles e não para você pode dar uma maneira que você puxa traga e vai te prejudicar vai lá para o seu pulmão e não consegue parar de fumar puxa e sobe puxa e sobe terminou a carteira vem aquela transmissão acende o cigarro você acende então você põe no bico não acende fica com ele no bico ah alguém transmitiu você tem que acender o cigarro você tenta segurar aí a transmissão é demais então você acende o cigarro puxa e sobe puxa e sobe aí sim é uma arma a maior eles vão desistir aí vai para transmitir porque que eles querem eles se alimentam do cheiro da fumaça não é da fumaça é do cheiro da fumaça você puxa e sobe puxa e sobe aí eles terminam também enjoados aí para de transmitir tem que usar a mesma arma deles então sim você vai vencendo por quê? porque ainda está por conta deles o dia que você estiver vendo eles aí muda de figura porque é opinião deles não é transmissão não é de você aí você está mais consciente ainda porque você está vendo aí ele transmite acende um cigarro você diz não eu não fumo mas você está vendo ele quando eu laguei do cigarro não comia doce de espécie nenhuma quando está fumando depois do ladeiro comecei a encher a geladeira de doce e ganhei isso aqui ela não precisa recheia de ela devagar mesmo porque é uma lapidação uma mudança sempre há uma lapidação sair de uma entre uma tudo que a gente faz aqui tem lapidação no meio ninguém fica sem lapidação até o dia que a pessoa se imunizar o dia que vai imunizar daí acaba isso aí mas para mudar é uma luta porque a própria natureza já faz assim ser humano com qualidade e com defeito com qualidade com defeito você vai usando suas qualidades é elogiado mas vai usando seus defeitos é com mudar desgada aí você quer parar mas como o mal é sempre mais a pessoa fica do nada então tem todas as informações responde que o livro o pai sempre vai dando um pedaço para cada um ele lapida fala bem do bicho mete o pau do bicho fala bem do ser humano mete o pau do ser humano fala bem da natureza mete o pau da natureza então vai dando um pedacinho para cada um para cada um porque é assim então é a luta para desenvolver o raciocínio porque nós acostumamos com tudo ser humano acostumamos com tudo depois você vai acostumando a ausência do cigarro aí já fica mais forte em segurar essa vontade quando vem muita transmissão para a pessoa fumar eu era fumante muitos anos às vezes a pessoa toma um pouco de água ao invés de encender o cigarro ajuda também cada um escolhe aquele método que funciona para mim eu também fui fumar primeiro ano mas no Diggins decidi fumar direto porque depois a gente estava com um cigarro e lendo o livro com um cigarro nem uma tosse ele nem notava nem notava que tinha essa tosse a luz para andar não há dificuldade como não câncer é então para fazer para as pessoas físicas que estão cansando a dor ele é um consciente eu tenho observado nos livros que o racional superou sempre diz assim ele fala muito pouco em algum lugar que nós somos planície é raro é porque eu vim entender que ele era planície depois que eu lhe conheci ah não sei quantos anos e já vi gente mais velha do que eu também que também que soube então ele sempre fala vocês entraram pela parte da planície não estava falando para entrar em progresso usando o livre-arbítrio como continua usando a teoria quer dizer o que ele tem feito mais ele joga ele joga a culpa na gente e a princípio a gente vai entender que nós éramos habitando um nacional em que usou esse livre-arbítrio isso é para para dizer assim como quem diz até a gente descobrir que era planície nesse inteirinho aí a gente entender pô então eu sou um cara ruim desobedeci que eu era habitante e tal é para dar a entender que é a gente aí no futuro você está mais almoçado e você desfrota o pai facilitou o aprendizado se ele foi se ele conhece realmente desde o início falando realmente o ser humano o habitante aí ele fazia uma maior confusão em primeiro lugar ele foi explicando para dar a entender que nós não somos daqui somos do mundo racional nós estamos fora do nosso estado natural e quem está fora do seu estado natural não tem direito de viver a própria natureza lapida aí nessa natureza que ele está falando ele está falando terremoto furacão doença acabou de matar filho de matar de estudante ele está falando é você numa pincelada você entende isso aí mas às vezes você não quer você entender o que mais não quer ceder porque você está acostumado com a mentira chegou a verdade mas como está acostumado com a mentira você ainda quer manter ali aí os bichos começam a transmitir coisas esse livro é isso esse livro é do diabo esse livro é do diabo mas no fundo você entendeu e está vendo que é a realidade aí ele vai explicando tudinho aí ele explica tudinho aí você entendeu daquele jeito aí ele fala bastante coisa lá na frente depois de mais sete livros aí ele coloca mais uma coisa aí explica tudinho de novo aí modifica alguma coisinha só aí você vai aos poucos entendendo até quando chegar lá no topo que é o dos mil livros aí você vai ler reler estudar até se conscientizar tudo no conhecimento agora enquanto isso está desenvolvendo você você está garantido está desenvolvendo é isso aí mas é assim se não complica porque ele vem ele facilita ele usa a palavra vontade no nacional ninguém faz vontade ninguém usa vontade é a liberdade mas como ele usou vontade porque todo mundo aqui só usa vontade sem vontade sem vontade você não quer nada você não tem vontade de nada então ele vem usando a vontade e tem coisa que ele inclui ele tem coisa que ele ele explica ali uma coisa para você entender ele fala vocês que são culpados como você já leu ou releu muitas vezes aí você já acrescenta quando ele fala vocês são culpados aí você ele está referindo aos que estão materializados fora de máquina do raciocínio por isso vocês não aí nesse momento que ele está falando que o aparelho está lendo aí ele passa a saber que ele é o culpado a glândula do raciocínio ele no início ele sabe que ele é o culpado João mesmo sem um conhecimento racional os habitantes do mundo raciocínio estão materializados em forma de mágica do raciocínio ele já sabe tudo que é de lá sabe não precisava então o conhecimento para mostrar para ele não para ele não isso aí é só para o aparelho conhecimento é só para mostrar para o aparelho para ele não só vai servir para ele para desenvolver ele perdeu virtude ele sabe que saiu do mundo racional perdeu a virtude agora aquele que transformou o astral inferior ele perdeu todas as virtudes mas não se materializou o raciocínio ficou no espaço e ali ele transformou no que eles são hoje energia elétrica nessa transformação ele perdeu a noção mas só do astral inferior certo por habitante que veio perdendo as virtudes ficou parado olhando a planície indo para lá intacta com aqueles outros em cima e ele ficou lá esse sim perderam ele passou por uma transformação é diferente daquele que veio mas ele alugou com marca do raciocínio ele nunca viu esses que estão materializados foram os que perderam as virtudes não esse do astral do astral ele ficou lá perdeu todas as virtudes e as virtudes dele ficou para cima esparramou no espaço deu causa aos planetas as virtudes deles aqueles que continuaram ficou em cima da planície aí ele por perder também virtudes essas virtudes estavam mais fracas do que aqueles que estavam lá em cima aí as virtudes desses que ficaram em cima da planície em cima da resina é que deu causa ao sol ao sol ele vinha em cima da planície aí ele começou a perder as últimas virtudes aí ela estava fraca ela acumulou virou um foco de luz que é o sol aí o sol esquentou a planície e saiu da planície a resina então o que deu causa ao foco dele foi essas últimas virtudes desses que estavam em cima da planície já esses que ficaram no astral inferior não as virtudes dele deu causa aos planetas hoje os planetas rígios que estão aí no espaço mas ele passou por uma transformação e o do astral superior não perdeu só um ponto esse do astral superior sabe tudo no transformador esse do astral inferior transformou então ele perdeu a noção mas quando ele virou energia elétrica é vida eterna até hoje antes do país nem aquele não sabia o que passou por uma transformação quando a natureza foi feita quando ela começou a se formar ela não sabia de nada agora aqueles que vieram acompanhando foi em cima da planície porque começou a sair da planície uma resistência esses não perderam virtudes esse não é isso aí que você deixou não eles perderam virtudes o virtude o ser deu causa ao sol ao sol mas ele está vivo está sabendo tudo e os que se materializaram os que se materializam no marco não são só aí eles perderam virtudes isso através da energia asnal através do livro através da leitura é a energia da sua leitura que vai mexer com a célula parada do raciocínio mas ele sabe que é tudo mas ele sabe que eles são os causadores disso aqui o do astral inferior hoje sabe agora agora sabe por causa da fase o do astral superou já sabia desde que saiu agora não entendi esse que se extingui em cima da planície em cima da regina desde o início está sabendo que eles são os causadores ele só perdeu o virtude agora para materializar ele materializa ele faz a máquina e fica preso dentro quer dizer mas não perdeu nada para ele ele ganhou uma missão já que se expor os causadores ele vai agora materializar um órgão de comunicação com o mundo racional e o raciocínio eles torcem para o aparelho eles têm algum sentimento de todos eles torcem assim tomara que o aparelho consiga tomara tomara ele tem um sentimento assim às vezes ele transmite para o aparelho só se você tiver muito tempo lendo aí você sente porque a transmissão dele é muito sutil para ele se sentir aquela aquela transmissão aquela vontade de ler mais é diferente de um bicho ele pode transmitir para você ler mas para te lapidar ele fala você tem que ler 10 horas sem parar aí você acha que é racional porque a matéria não aguenta aí você tem essa tal uma hora duas horas você já está querendo sair ele diz mas aí entra o aparelho quando você já mancha essas coisas você fica sem não fala para ninguém transmite 10 horas para você ler uma hora duas horas ele toma uma hora uma hora e pouco ele tem que botar o aparelho para ir no banheiro marca lá vai no banheiro toma água hoje não está na hora do almoço porque eu não lhe banheiro tem que ser 10 horas você não pode sair aí você não obedece você vai usando a vontade mas fazendo o que fazer chegou a hora do almoço você tem que parar almoçar ainda bem que está gravando eu vou trabalhar você tem que trabalhar na parada ainda para eu vou parar agora mas quando eu voltar eu vou ler 7 horas eu conheço alguém assim e eu preciso saber disso só que eu preciso você a cultura racional não quer que você morra não quer que você morra não quer que você morra uma pergunta por que que a planície racional ela só se ela só se deformou após o momento que o sol foi formado e o habitante do mundo racional só onde ele saiu do mundo racional ele já começou a perder a vergonha por que a planície precisou do sol e o racional só onde ele está fora do seu mundo de origem ele já começou a perder a vergonha sim mas não é assim rápido é muito tempo é muito tempo esse habitante fora do mundo racional o mundo racional é o limite saiu fora do mundo racional passou do limite então todos eles sabem disso claro aí muito tempo fora do mundo racional porque o mundo racional aí acima tem os outros mundos a vida é aqui é o natural então eles tem que viver não fora e muito tempo fora do mundo racional aí é muito tempo aí com esse muito tempo que eles foram perdendo e vive tudo não é assim de imediato e mesmo aquele pedacinho eles ficaram muito tempo em cima daquele pedacinho só que esse pedacinho estava na hora de fazer um habitat porque a planície é uma concentração de energia é uma massa cósmica o pai usa a massa cósmica para dar mais ou menos a gente se entender essa massa cósmica é uma concentração de pureza é pureza na matéria não existe pureza não tem como você fazer uma comparação então como o mundo racional veja bem o mundo racional é formado por coisa que não existe comparação na matéria o pai às vezes nem fala muito do mundo racional quanto mais a planície que é uma concentração de pureza que deu causa a habitante do mundo racional e o mundo racional só que essa planície é o ponto inicial para fazer o habitante e o que tem que fazer e essa planície estava lá esses habitantes pronto ficou lá em cima da planície só que esse pedacinho era puro limpeio só que não estava na hora de fazer quem está lá no mundo racional sabe que a planície é usada para fazer a habitante então eles saíram e ficou aqui em cima da planície muito tempo mas muito tempo mesmo aí o racional superior chamava a atenção e eles continuavam chamava a atenção e eles continuavam então é muito tempo aí essa planície começou a descer aquele pedacinho que eles estavam em cima começou a descer porque chegou a hora dessa outra parte aqui fazer a habitante aí essa parte saiu ficou só eles naquele pedacinho e aí ela foi descendo e aquela outra parte que estava grudada nessa já estava fazendo a habitante e esse outro pedacinho desceu era assim ficou assim e eles em cima e pararam você vê que esse tempo põe eles em cima e a planície descendo depois de um certo tempo e uma distância do mundo nacional é que eles perderam um pouco mas logo corrigiu parou saiu de cima da planície e ficou parado e a planície começou a descer aí outro grupo resolveu acompanhar aí foi e assim foi não então quando chega lá embaixo depois do astral inferior com as virtudes muito fracas que formou o foco de luz aí que começou a esquentar a planície aí que começou a sair a resina quer dizer a deformação já foi lá pra baixo não é aqui pra cima esse tempo todo em aqui mas você vê que tem energia racional aí que ficou essa energia racional é o fluido racional que alimenta os planetas então é muita coisa pra formar detalhe não é assim de energia mas é uma pureza fora do seu estado natural aí fora do seu estado natural é assim quando o habitante do mundo racional visita a terra ele sai fora do limite do mundo racional? não porque no fiscaio de olho ele já está aqui aqui já está tudo pronto a planície veio descendo veio abrindo o caminho como que diz o espaço veio esticando pra você entender aí depois ficou esse grande vácuo e aí foi formando as coisas quando tudo isso aqui voltasse o que era aí esse vácuo fecha volta a ser planície aí você vai saber o que é isso planície e o que tem ali também não fica que eles transitem por aqui uma fase racional já houve a ligação o mundo racional preparou o racional superior preparou a vinda de um habitante aqui na terra tudo obedecendo tudinho a deformação aí houve a ligação quando esse habitante nasceu houve a ligação do mundo racional com aqui aí ficou sendo uma ligação aí ele vem sai do mundo racional no piscar de olho e já está aqui rapidinho então quando o pai Manuel nasceu é que houve essa ligação do mundo racional com a terra? aí a união dos dois antes veio a divina providência que é o racional superior fala veio da maneira de falar mas de onde ele está ele já cruzou não houve nem necessidade de livro ele preparou a vinda de um habitante internacional na terra aí ele usou aquele país que reuniu o maior número de raça que foi o Brasil ele usou escolheu o Brasil pela abençoada uma terra abençoada pelo racional superior vai nascer um habitante do mundo racional vai nascer a cultura racional do Brasil para o mundo aí escolheu mas essa escolha foi feita no dia 2 de setembro? dia 2 de setembro 1902 dia da divina providência aí veio escolheu escolheu o aparelho para ser a mãe e o seu Manuel escolheu o Brasil dia 2 de setembro de 1902 uma terça-feira aí quando foi no dia 23 de março do ano seguinte de 1903 dia 23 de março numa segunda-feira começou a formação do seu Manuel porque já tinha escolhido o aparelho para ser a mãe do Brasil e essa foi até chegar o dia 30 de dezembro do mesmo ano de 1903 numa quarta-feira três horas da madrugada mais só o seu Manuel aí nasceu um habitante do mundo racional e aí corre a união dos dois a fase foi fundada em 1903 1935 houve a mudança da fase assim tudo feito pelo racional superior aí nessa ligação ficou aí as informações do mundo racional para cá ficou mais fácil o habitante sai do mundo racional e o piscar de olho ele está aqui embaixo aí tem aqueles habitantes que a missão dele que sai do mundo racional mas a missão dele é ficar aqui num espaço com uma luz fazendo a propaganda da luz racional e no início quando o povo estava mais adiantado começou a chamar de cometa cometa é só um apelido dos antigos ele estava acostumado a só ver estrela aí quando vinha uma aparição estranha começou a chamar de cometa um cometa é o comentário do povo antigo aí a coisa ficou assim dos antigos aí esse habitante a missão dele é sair do mundo racional fica dez anos aqui no espaço por exemplo ou mais aumentando diminuindo aumentando diminuindo mostrando que não é estrela que não é cometa é uma luz tem aquele povo que fica estudando o céu do Brasil já há muito tempo eles ficam estudando o céu do Brasil mas eles não sabem porque que o céu do Brasil tem essas explosões essa maneira de eles falar de energia aí uns falam que é por causa da terra que tem muito minério outros mas não é nada só que é energia racional então a missão dele é essa sair do mundo racional mas é uma energia racional é um habitante do mundo racional quer dizer é uma coisa só só por causa da ligação que houve até acabar isso aqui voltar tudo o que era e acaba isso aqui e forra que a vida é lá então são missão quem vem aqui mas aí não acontece nada aí não quer viver tudo nem nada sair do mundo racional pode ficar dez anos um ano um ano o que eles quiser não quer perder virtude não então para perder virtude foi muito tempo isso para mas a gente entender que é muito tempo fora do mundo racional e esse habitante veio sem missão nenhuma esse perdeu virtude deu causa a tudo isso ele não tinha essa missão ele usou o livre ao vivo por que ele usou o livre ao vivo por ser puro livre perfeito eles são os donos legítimos do livre ao vivo que é a liberdade no dia 2 de setembro de 2013 isso que está sendo dito aqui poderá estar sendo dito nas tv dia de que? no dia 2 de setembro de 2013 tudo isso aqui que está sendo dito poderá estar sendo divulgado na tv nas televisões pode é possível? sim aí só quem é estudante é quem vai saber dessa data são dados importantes da população da Maria 2 de setembro 32 de dezembro 13 de maio são dados importantes dia 4 de outubro isso aí tem um valor enorme valor imenso nessas datas mas para quem é estudante que já sabe aí você faz fala dessa data fala na data quem é estudante entende quem não é vai chamar a gente mas nesse dia nesse dia vamos ter oportunidade de falar isso nessa época 2 de setembro do ano de lei pode se tiver oportunidade de falar ah, tá, entendi se tiver se tiver oportunidade de falar aí quem fica curioso e querer saber com riqueza de detalhe tu procura aí você vai explicar por que que essa data é importante para nós estudantes de cultura racional então essa data é importante da cultura racional dia 2 de setembro 13 de maio 4 de outubro 30 de dia 7 e todo ano acontece mesmo que a gente não possa ver mas coisas significativas da fase racional nessas datas todo 2 de setembro é alguma coisa que acontece quem é racional já sabe não esquece já sabe chegou aquela data ele sabe aí ele precisa se manifestar ele já sabe o que ele quer agora aqui para agradar a vista da gente ser humano porque as coisas não estão acontecendo às vezes você faz alguma coisinha lembra um aniversário uma festinha para agradar a vista ainda você está usando o pensamento pensamento você não está vendo as coisas acontecendo para quem não está vendo nada acha que a cultura racional está por baixo não está acontecendo nada coisa parada e não é porque não está vendo aí vamos comemorar dia 4 de outubro que importante vai lá um forrozinho para agradar a vista essa questão da mudança de fase de 1935 para cá ele fala sobre o período de transição é esse período que a gente está vivendo agora é um período de transição que é a fase mesma como se diz no ponto básico quando começaram a acontecer todas essas coisas que ele vai falando para acontecer tudo o que está no livro quando mesmo começar o auge da fase racional que é quando começar as coisas racionais acontecer a concorda racional e nós estamos na véspera é só ter mais paciência ainda do que já teve tem muita pessoa que diz ah eu cresci escutando isso e as coisas ainda não estão acontecendo já está vendo espera mais um ponto mais uma questão por exemplo a questão do avatamento do conhecimento do habitante isso exige números de leituras que ele fala numa questão de tempo mas ele deixa entender também que quanto mais você lê mais rápido você desenvolve o raciocínio eu por exemplo tenho nove meses de cultura nacional e assim eu já tenho vou dizer que eu tenho muito conhecimento que eu estou começando agora mas o que eu li até agora uns 60% dessa leitura que eu já fiz que eu já acumulei muito é onde ele fala a questão do sentimento a leitura com sentimento é o desenvolvimento o desenvolvimento é o mais rápido não é isso? quanto mais você lê melhor é agora como nós estamos na matéria tem hora para tudo hora de ler você pega o livro a ler hora de trabalhar você vai trabalhar não tem hora para tudo não vai falar que a cultura racional também tem o dever a obrigação e a devoção quer dizer usando essas coisas do segundo milênio o dever é você fazer fulano merecer desenvolver as quatro partes importantes do aparelho o raciocínio na vivência do aparelho e a desmaterialização esse é o dever de boa hora de ler pega o livro ali a obrigação é o trabalho de boa hora de trabalhar vai lá trabalhar a natureza vem apertando e como nós somos estudantes culturais também se aperta porque não está ainda por conta da imunização aí você se aperta aí você tem que fazer o seu trabalhinho você ganhar tudo para o seu conforto relativo a necessidade do seu caminho essa é a obrigação e a devoção em vez de você ir para a igreja fazer essas coisas era do segundo bilheme nós somos do terceiro bilheme você usa um pouco de distração é melhor você viver distraído alegre feliz e contento e angustiado querer brigar com todo mundo zangado com Deus com o mundo com todo mundo porque você ainda está em precarço então eu não quero sair para distrair então melhor distração ouvido na mão é a melhor distração do livro na mão e eu tenho usado a distração do livro na mão ah e de vez de quando bom já vi tudo eu vou assistir um filme se distrair um pouco beleza assisto mas o filme que começa agora daqui a pouco e termina não aquele que fica aqui prendendo que fica prendendo aí você passa duas vezes quando chega a hora daquela distração você tem que ir para o lado e aí os bichos usam você pegou a novela da azul é fica lapidando a pessoa com aquilo deu a hora da novela aí vejo você tem um tempo ah eu acho que eu vou ali aí os bichos já transmitam não daqui a pouco vai começar a novela você tem que estar assistindo a novela porque você está ali agarrado olhando porque o que o que ele faz tem que sair por cima as coisas ainda consigo eliminar aí fica de lapidão então uma distração legal você quer assistir um filme beleza tem uma hora que é minha tá essas coisas tem várias coisas do bicho que serve para me extrair mas você sabendo se você não souber organizar você fica por conta do bicho aí pode ficar tem que dar uma distração aos bichos também para ver tem que ver você nós ser humanos nós temos que ter o controle automático de carga nós ser humano controle automático de carga em outra em outra palavra nós ser egoístas só para nós então você concluir é você você tem que ver seu lado não o lado dos outros isso é um controle automático de carga você tem que ver seu lado como nós estamos comigo na mão nós temos que ver o nosso lado é racional alguém te chama telefona para você olha vamos sair se você tiver afim você já fez tudo o que você tem que fazer ele tudo está tudo e dito aí se tiver afim você vai se não você não está afim e a outra te chamou você tem que sair só por causa da outra aí você não está agindo com seu controle automático de carga você está indo para agradar fulano aí você vai começa a lapidar a outra está gostando fica lá e você não está fica perdendo o tempo você tem que ter você quando você tem medo estou afim você já preparou para ir você já preparou você já fez tudo que você tem que fazer então você está preparado alguém te ligou então você não preparou não fez não vai dar também não vai ser explicar porque não vai dar entrar em detalhe então essas coisinhas que lapida você tem que ter controlo se não lapida mesmo depois a gente continua o nosso banner já está bem usado eu tentei tirar umas portas para refazer não deu certo agora cheguei aqui encontrei um banner super venido posso venido para liberar para liberar obrigado João voltando ao assunto do sentimento 180 anos histórico ele fala a instrução racional limpa o sentimento ele fala em limpeza do sentimento é como se fosse é uma substituição como é que acontece isso esse acúmulo também é limpeza a própria leitura da gente está fazendo limpeza está limpando o seu humano o sentimento racional é diferente de um sentimento do amor normal entende que o objetivo do amor normal magnético é para lapidar ele grava tudo para nós não serve mas para ele serve para lapidar e você tem aquele sentimento de amor mas racional é diferente é um sentimento de limpo é um amor diferente você só vai perceber isso aí com o tempo com o tempo então faz parte da leitura é um tratamento racional você está com a pessoa os dois lendo os dois estão fazendo isso então os dois estão sendo limpos racional é um sentimento você quer o bem para ela ela quer o bem para você é diferente daquele bem magnético isso é só coisinha mesmo para mostrar que existe e voltar no assunto do prêmio dos pioneiros também você comentou sobre essa parte mas aquela parte do campo invisível sempre trabalhou para o bem da humanidade está ajudando na fase racional quais são os méritos e os prêmios que esse povo vai receber o prêmio é dado pelo nacional superior e aí a pessoa não tem ainda nem noção do que é o mais alto grau e sobre o mais alto grau para quem desenvolveu o raciocínio e é pioneiro aí tem pioneiro do retiro racional os pioneiros do retiro racional os pioneiros da leitura racional os pioneiros na fase que ainda não está acontecendo na escola racional também isso aí está selecionado aí vai ter aquele prêmio racional mas é dado por hoje uma escola mais tarde eu digo assim com relação por exemplo a linha racional o povo invisível que trabalha para a linha racional eles devem ter o mérito deles também e a premiação deles tem a escolinha racional para quem está na linha racional eles que trabalham na linha racional temos que trabalhar na fase racional isso aí tem seus méritos e vamos ver essas pessoas que que tem câncer um isso fica bom outros não outros morrem aí a ciência ele se curou aí você explica que o câncer o câncer mesmo não tem cura porque é dívida então no caso do Lula no caso daquele ator Janequini então não é câncer então quando é câncer tem porque o natural da natureza isso é o natural da natureza deformada é a pessoa nascer e morrer com doença feita por ela isso é o natural natural então quem nasce tem que morrer um dia ela vai destruindo a pessoa de acordo com o que ela quer com o que ela quer ou que uma pessoa merece só que a morte sempre é para melhor sempre é para melhor principalmente com o livro na morte é melhor então isso a natureza já parece agora tem caso que não é câncer aí fica lapidando lapidando e fala que a pessoa ficou curada mas quando é câncer mesmo não tem cura e eles mesmo se questionam porque nós foram fulano mas quando é mesmo não tem não é eles podem tirar aqui mas já tem em outro lugar porque os vírus quando chegam naquela época propícia feita pela natureza eles esparram aí a pessoa transforma são vírus mas minério sim quando chegam naquela época propícia para trazer aquele câncer mas já tudo formado pela natureza tem aquele por exemplo a pessoa vai morrer de câncer aí vai ele vai desenvolvendo quando chega em certa idade chegou no ponto que tem que fazer às vezes às vezes uma cirurgia só tirar ali para acomodar mais o aparelho para ele ir mais tempo para frente tranquilo aí ele vai morrendo com câncer natural e tem aquele que entra já a parte artificial que vai retalhando a pessoa vai matando a pessoa aí a pessoa morre antes da hora ao invés de ajudar contribuir para destruir mais rápido mexer porque não adianta as células cancerosas se cortar ela reproduz e se é uma vira três eles não sabem disso não sabem porque todas as células tem um núcleo e aquele núcleo não pode ser cortado porque eles não veem qualquer órgão é uma concentração de células que formam um tecido e aquele tecido forma um órgão ali está embutido o círculo que eu passo para desenvolver naquela data propícia pela natureza a pessoa vai lapidando com a dor aí vai usando remédio se a pessoa tiver condições vai para remédio caro e fica livre das dores das dores como é que dívida aí? esse prolongamento não percebeu como é dívida? é lapidação é lapidação mesmo sendo de intervenção cirúrgica? sim aí é lapidação entra como lapidação porque qualquer cirurgia tem risco infecciona piora às vezes aparentemente melhora aí qualquer jeito vem naquela dívida quando é cáncer a pessoa vai morrer a pessoa tem cáncer vai morrer com a pílula se mexer vai antes da hora mais rápido é se for pelo método natural ele vai vivendo quando chega naquela idade naquela idade de pirapa para prolongar um pouquinho ele faz sem sem sofrer nada como apareceu uma ferida você tratou cuidou aí mais muito bem pariu aí porque é na primeira programa a pessoa nasceu com câncer mas vai morrer com 80 anos aí a pessoa vai quando chega 40 anos descobriu que tem quando chega quando chega naquela época propícia de tirar um pouco aquele ferrugem que foi comigo faz a cirurgia e vai outro tempo até chegar aos 80 anos aí a pessoa está tranquila vai morrer com câncer mas com 80 anos foi programado pela natureza aí a pessoa vai morrer com 80 anos com aquele câncer ele vai 40 anos descobriu aí já começa ali cortando antes da hora aí vai cortando aí você já lapida com aquele risco daquela operação que qualquer coisa inflama aí vai depois vai aparecendo as consequências um órgão junta no outro adere vai aumentando vai aumentando vai lapidando a pessoa aí começa a usar aqueles remédios cada remédio não é lapida quimioterapia a radioterapia isso aí destrói mais cela boa do que as outras aí a pessoa não vai enxergar nem aos 80 anos quer dizer está indo porque é o artifício entrando no natural por exemplo um estudante com essa consciência de entendimento ele não mexe não mexe ele fica quieto e espera mas você não mais tarde tem que transformar mas não acredita então você não acredita na pinturaça aqui quando chegar na certa certo ponto que realmente está incomodando aí sim tira aquela parte que está incomodando vai só pela patinha vai ganhar mais um bem é aí você vai ganhar até chegar novamente para o monitor não há então assim que as coisas funcionam mas tem essa não pelo apavoramento só o fato de dizer está com câncer a pessoa já se apavora aí já quer tirar já quer rancar já tem que cuidar e aí está só um trocinho mas no caso desses que a ciência disse que curou não era câncer então eles só acharam que era não, eles quando é câncer e tem aquele que não é câncer não é que eles dizem que é que dizem que é ah, tá eles têm um padrão acima daquele padrão eles determinam que é câncer mesmo sem saber aí a pessoa começa a lapidar opera tira aquele pedaço aí veja ele está no intestino aí arranca o pedaço no intestino aí você já vai lapidar porque o intestino já não vai funcionar porque foi cortado e se ele cortou e emendou diminuiu o comprimento dele aí já vai lapidar por muita coisa então sempre mexeu tem que ir vai lapidar a verdade dói mas é verdade e às vezes não era não era mas a pessoa está passando por ali sem necessidade precisa passar por isso aí vai lapidando aí vai morrendo aí já não acredita mais na cultura nacional já vai apelando a ação aí começa se apavora o desequilíbrio tem um estudante de Manaus que ele tem é sobre positivo tem hábito e ele já está com mais fez como 15 anos agora e eu levei na minha casa uma vez mas a mulher assim como fosse você levar aquela aquela fita pinta que o areio me deu mas ele me entendeu o cara estava mal até eu não sabia nada tá bom ele não entendeu nada no mundo tá aí agora quando foi há dois anos atrás aí foi muito ruim ele foi lá em casa de novo aí já foi diferente procurando sobre o Cuiabá sobre o João sobre o livro aí ele me disse eu falei caramba todo esse tempo eu não sabia ele está com até 14 anos tá aí ele começou a pedir livro quer dizer aí comprou o livro uma vez eu treino com dois mil por reais de livro uma vez e mais uma vez comprou tudo ele disse pra mim eu pedi uma chance para a natureza deixar eu ler o meu livro e não era que o cara está bem e está divulgando a divulgação pela internet e todo sábado vai na divulgação de Manaus não perde um sábado está mais forte e está tranquilo pra quem viu ele numa cama como eu vi ele manda lá no hospital para o hospital falei parça aí tá lá não terminou o mil não mas está firme já tem 16 anos a AIDS a AIDS é uma doença a AIDS é uma doença causada pelo vírus H-T-L-V ou HIV então esse vírus ele destrói ataca e destrói a defesa do organismo agora a AIDS ela tentou ela tentou a mulher dele abandonou ele foi pro Ceará foi embora e ficou sozinho e está aqui paciência não tem paciência não tem agora precisa realmente a pessoa tem que acreditar tem que acreditar a estrutura racional é a realidade da palavra escrita não é através de fé não é você acreditando tendo fé não é isso não é fé nós lá na praça aí comentando esse assunto que alguns estudantes de Manaus que não estão ligados aqui eles dizem falam do livro que a gente faz livro pirata né aí uma estudante que agora foi para morar no Rio disse assim mas se fosse pirata o Roberto também é roberto o Roberto não estava do jeito que estava o cara tinha a AIDS e estava do jeito que está isso prova do livro não é pirata eu falei boa agora essas coisinhas ainda é da natureza a natureza seleciona ela faz ela destrói quando ela quer ela tem esse poder para fazer isso agora ser sabendo dos benefícios que é a morte primeiro você tem que conscientizar o que é a morte que é a morte para quem não conhece acabou o livro morreu acabou então essa consciência para mim trazer ela para dentro de mim que a morte é melhor para mim sentir dentro de mim só o tempo eleitura você só vai sentir isso quando você acreditar que você está fora do seu mundo de origem se você está fora você acredita que está fora do mundo de origem tem que voltar aí sim você vai acreditar na grandeza e na felicidade que é a morte e esse acreditar eu só adquiro com muita leitura e tempo como cada um é diferente um acredita mais outro mais um pouquinho outro mais um pouquinho e outro em vez de acreditar fica com medo aí você é palavradar e palavra é palavradar por isso eu vou a leitura cura a leitura cura a leitura tem esse poder existe mover a tarta na produção do organismo o ser humano produz seme sangue secreção vaginal então nessa produção que ela dá nós temos acionamento como evitar isso como evitar e a cura da AIDS que você falou aí o organismo da pessoa tem condições de destruir o rio aí é acordar a imunidade contra a doença então é dessa forma que eu ia perguntar se é a pessoa pós-imunizada que ela está livre de tudo mesmo aí inclusive disso mas ou não na matéria então tem uma maneira como pensador de evitar porque você está superando as coisas natural da natureza deformada sem falar sem agredir só pelo seu conhecimento e a próxima também é câncer ou é só uma dor isso? a próstata quando está inflamada a próstata é uma bomba que infla e dá a ejaculação na próstata agora se tem detalhe nela uma doença uma ferida aí se ela inflamar vai 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 lapidar a pessoa porque fica interrompendo diminui o fluxo da urina sabendo lidar sem se apavorar você também fica livre isso aí não é câncer a própria leitura que vai fazendo a leitura vai te dar em condições você entender você fica com aquele objetivo de entender o que o pai está falando aí você entende o porquê da repetição o que você tem que ler o que ele está falando assim o que ele está explicando aqui das coisas da matéria você vai entender isso aí esse seu entendimento seu objetivo de acreditar mas acreditar na palavra escrita não é fé não é fé fé é para lapidar é do traibor você que entra a convicção você tem que ter aquela certeza racional aí você está entrando no egípio racional é no na certeza aí você vai procurando acreditando na lógica você vê que o que ele fala a prova já é a lógica só a lógica do conhecimento já é uma prova que é verdade mas esse livro aí fala em Deus acredita em Deus aí ele esquece dele ver se nós existimos já é a prova da existência se nós não existimos ele não existia mas não esse Deus imaginário esse Deus imaginário aqui na vida esse aí não existe ninguém viu então é não misturar as coisas agora para isso precisa de um tempo de leitura e você vai acumulando vai estudando vai acumulando surgir um pouquinho de falar de divulgar você vai fazer dentro daqui você já sabe João atualmente é melhor você ir divulgar a pessoa ou você esperar ela te procurar hoje divulgação de toda maneira você tem que fazer divulgação de toda maneira se está conversando lá surgiu uma oportunidade de fazer divulgação porque geralmente no meio lá que a gente está a gente é repelido pra caramba e nada de se a pessoa vem com gozação nada de exaltado entra na entra na gozação também quando vem assim brincadeira desculpeza também mas sempre mostrando e também não discutir nada o pai dele quando ele volta não fala lá o bebê de fazer propaganda ele vai discutir essas pessoas que gostam de fazer gozação com sua atitude na própria gozação você vai provando aí ele vai ficando sem amor aí já começa a brincar aí já passa a mão na bunda da pessoa aí quer terminar em briga termina em amor no meio na leitura do livro quando você está lendo o livro você está sendo banhado racionalmente você está sendo lavado você está sendo descarregado por isso que dá fome mas aquele sonho que não atrapalha a lei é diferente de um sonho de uma transmissão você derruba o livro é a leitura então a leitura é um tratamento a lei física e quando eu começo a leitura você está sendo tratado aí o seu objetivo é entender o que o pai está falando aí você vai lapidar porque tem muita transmissão na cabeça mas você vai sempre procurando chegou a hora de leitura e eu vou ler e assim é o seu tratamento com o tempo essa leitura vai curando a pessoa às vezes a pessoa inicia bem vai bem aí depois de um certo tempo porque acha que está piorando porque quando às vezes a pessoa está melhorando a pessoa acha que está piorando aí aumenta a dose do remédio artificial que não é por aí aí vai prejudicar a pessoa então é a leitura a leitura tem cura ela vai curando agora tem pessoas que é mais rápido tem menos é naturalmente a natureza está ali uma pessoa pegou no mundo nessa lei está sempre por conta da natureza mesmo que esteja por conta da natureza ela é o magnético que destrói que deforma aí ele vai lá com a leitura aí a leitura vai calçando a pessoa calcificando vai agora decidiu o tempo tudo precisa de um tempo feijão ajuda? o feijão o arroz a gente sempre bate nessa alimentação porque é para dar sustentação ao aparelho o aparelho tem que estar vivo quando as coisas nacionais não desceram aí de imediato você fica livre de tudo que você espera precisa porque nós somos uma matéria a gente já vê esse tempo todo nascendo e morrendo nascendo e morrendo sempre preparado para essa fase e agora você está dentro da fase sabendo tudo isso aí você vai cuidando porque a matéria precisa de alimentos nós somos formados por células que precisam de alimentos são bichos que precisam de alimentos então nós somos um sistema um conjunto aí você tem que fazer isso alimentação o feijão tem muitas proteínas tem muitas coisas que beneficiam o ser humano que a ciência não descobriu a ciência não descobriu é sensacional só que o feijão é fibra mas essa fibra você pode trocar por outra fibra aí você para lá eles estão lá falando sobre isso aí uma pessoa leiga e pergunta sim a fibra funciona bem no intestino mas o que que eu posso comer assim no almoço uma porção que porção que é da fibra que vai favorecer o meu intestino tem que trabalhar mais rápido aí ao invés dele falar feijão ele fala você pega uma faquinha de pão que é uma fibra diferente da fibra do feijão aí o ser humano não sabe ele acredita aí ele começa a entender comer feijão com arroz ele vai comer feijão ele vai comer arroz com pão aí o vestido seca aí dá constipação porque é uma fibra diferente diferente a fila que funciona é feijão e arroz e o bago da laranja bago da laranja bagaço laranja você pega laranja lava laranja corta ela assim o ar pega um pedaço daqui rega sei lá assim mastiga o homem mastiga com tudo aquele bago só costa os caroços e a casca aí sim ele está ingerindo fibra fibra da boa melhor qualidade vitamina c se for após o almoço melhor ainda três horas da tarde não aí ele só passou antes né se almoçou terminou de almoçar almoçou meia hora depois comeu uma laranja só uma só uma beleza só essa pode ser de vez em quando aí sim esse feijão ele vai transformar em proteína mas a proteína boa qualquer tipo de feijão branco, preto faro qualquer tipo de feijão vai transformar em proteína essa proteína vai transformar em aminoácidos a melhor qualidade e vai passar para o sangue antes de entrar no sangue ele passa por uma transformação que é a digestão que é a digestão do ser humano como o feijão o feijão transforma em proteína e essa proteína transforma em aminoácidos e esse aminoácido vai servir de alimento para as células aí passa por sangue que é o aminoácidos aí você come o arroz aquele arroz vai transformar em carboidrato esse carboidrato vai transformar em glicose da melhor qualidade aí passa por sangue e vai alimentar as células você come você come fritura mas só um pouquinho aquele pouquinho vai gerar um ácido o gato voa e vai passar por sangue e vai alimentar as células aí lá essas três substâncias vai juntar com mais uma que é o oxigênio tirado do ar através da respiração aí fica quatro coisas que entram dentro das células aí elas vai dar uma boa respiração para você porque aí ele vai dar uma explosão dentro das células essa explosão é a nossa respiração vai tudo dentro do controle essa respiração ela pode ser estimulada com o movimento vai estar dentro das células armazenada ou não pode soltar se você correr entendi então a melhor coisa é andar caminhar trabalhar divulgar esse é o melhor exercício quando eu não digo precisar você corre mas só quando precisar porque você correndo de lado você começa a sentir uma dor de lado é um órgão indicando que você tem que parar você está trabalhando no vermelho então você tem que parar o ser humano entende e não e aí e aí tem que e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí já entra testão de gosto se você digerir o feijão e arroz tudo puro vai fazer o mesmo efeito mas aí fica ruim você tem que achar na comida um prazer você não vai só comer para alimentar você tem que ter um prazer é um prazer de uma boa comida ela se cheira lá aquele cheirinho a boa comida você compra com a beleza se você juntar o gosto com a boa comida aí beleza agora não é prato caro que é uma boa alimentação é no prato círculo que dá uma boa alimentação e um prolongamento ali vai conservar a saúde do ser humano se é um ser humano que tem saúde vai ser conservado quando você já é um ser humano que não tem saúde já com a natureza lá mudando já não se alimenta direito fica pior mas é um ser humano que chega com doença feito pela natureza mas se alimenta bem conserva as coisas boas até a natureza entender que ele agora está entendendo que é um estudo da agricultura racional e maneira muita coisa o soja é como feijão? o que? o soja não é feijão? você não pode substituir o feijão e o arroz por nada agora veja quando você quer comer uma soja se for boa você come mas não para substituir e pimento porque ele tem outros benefícios com outra coisa por exemplo vitamina vitamina não é alimento que o homem faz confusão ele larga comida de panela para comer só vitamina fruta é vitamina e vitamina serve para regular as grândulas do nosso corpo se sua grândula está precisando de vitamina C ela vai pegar aquela vitamina que entrar mas só o que ela está precisando se não tiver precisando não vai pegar e aí assim entra a fruta com a fruta é só complemento aí a pessoa não come comida de panela não come nada só come muito de fruta aí a pessoa vai enfraquecendo vai enfraquecendo às vezes você não está agordando mas é fraco não entende nada é afraque o pimento é sacola salve o racional superior se você aprendeu algo novo curta esse vídeo e compartilhe com um amigo aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar por sua atenção o nosso muito obrigado até breve e salve o racional superior 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 e salve o racional superior